Quando já não tinha espaço pequena fui Onde a vida me cabia apertar Em um canto qualquer acomodei Minha dança aos meus braços de chupar E o que é estar em paz Pra ser minha, pra ser sua Quando já não procurava mais Por divina os olhos teus vestidos d'água Me atirar tranquila daqui Lavar os negraus, os sonhos e as calçadas E assim no teu corpo eu fui chuvar Chegou bom de se encontrar E assim no teu gosto eu fui chuvar Chegou bom de se deixar viver Quando já não tinha espaço pequena fui Onde a vida me cabia apertar Em um canto qualquer acomodei Minha dança aos meus braços de chupar E o que é estar em paz Pra ser minha, pra ser minha, pra ser minha E assim acentuar Quando já não procurava mais Por divina os olhos teus vestidos d'água E atirar tranquila daqui E assim no teu corpo eu fui chuvar Chegou bom de se deixar viver E assim no teu gosto eu fui chuvar Chegou bom de se deixar viver E assim no teu gosto eu fui chuvar Chegou bom de se deixar viver Nada do que eu fui chuvar Chegou bom de se deixar viver E assim no teu gosto eu fui chuvar Chegou bom de se deixar viver E assim no teu gosto eu fui chuvar Chegou bom de se deixar viver E assim no teu gosto eu fui chuvar Chegou bom de se deixar viver E assim no teu corpo vai pra chuva, jeito bom de se deixar E assim no teu corpo vai pra chuva, jeito bom de se deixar E assim no teu corpo vai pra chuva, jeito bom de se deixar De ver, de se deixar De ver, de se deixar De se deixar De se deixar viver